Bora pra dica rapidinha da teacher e hoje eu trouxe pra vocês a diferença de someone, anyone e no one. Somebody, anybody e nobody. Somewhere, anywhere e nowhere. Somehow, anyhow e know how. Pá! Tudo de uma vez só, do jeito que a gente gosta. Assustou, mas calma que daqui a dois minutos você vai estar entendendo e vai virar um expert nisso. Antes de eu te explicar, já quero que você faça as frases aqui nos comentários pra teacher poder corrigir vocês. Não basta ouvir, tem que praticar fixação. E a nossa equipe pedagógica tá aqui atrás, corrigindo todos os comentários gratuitamente. Então, use a gente, ok? Quando eu uso o some, é sempre por propostas positivas. Você vai fazer frases positivas. I like someone, que é alguém. I love somebody, que também é alguém. I like something, que é alguma coisa, objeto. I go somewhere, vou em algum lugar, ok? And I work somehow, eu trabalho de alguma forma. Então, esse somehow é de alguma forma. Somewhere, algum lugar. Somebody ou someone, tanto faz é pra pessoas. E something, é alguma coisa, ok? Todos esses são alguns e eu uso em positivas. A partir do momento que eu julgar um don't, um didn't, um won't, um can't, um isn't, um aren't, aparecer um not na história, você vai transformar esse some em any e nunca mais vai errar. Então, I don't love anybody. I don't like anything. I don't go anywhere. I didn't go anywhere. Não fui pra lugar nenhum, ok? And I didn't work anyhow. Eu não trabalhei de nenhuma forma, ok? Apareceu um not, imediatamente esse some, seja pra something, coisas, ou somebody, someone, pessoas. Somewhere vai transformar em anywhere, anyhow, anybody, anyone ou anything. Fechou? Apareceu negativas, vai colocar esse N. Por fim, esse nobody que é ninguém. No one também é ninguém. Nothing, nada. Agora, nowhere, lugar nenhum e know how, de nenhuma forma, nós estamos trabalhando o no. E se tem no, não pode ter not. Então, não existe I don't like nobody. I don't like nobody, você fala em português. Eu não gosto de ninguém. Duas negativas juntas, não dá. Parece que você gosta de alguém. Então, não existe o não, no. É sempre positivo. I like nobody. É o contrário de somebody. I like somebody. I like nobody. I like something, gosto de algo. I like nothing, não gosto de nada, ok? Aí é eu gosto de nada, ok? Eu amo ninguém, alright? I go somewhere, algum lugar. I go nowhere. Fui pra nenhum lugar. Passado de go, I went. I went nowhere. Fui pra nenhum lugar, ok? Então, aqui são positivas, tanto com some, quanto com no. Apareceu negatives ou questions, pode usar o N, que não vai estar errado. Essa é uma regra da Teacher Graziella. Ela não tem nada a ver com o jeito gramatical, mas ajuda muito você a passar em concursos e esses testes de vestibular que exigem e sempre dão as pegadinhas. Pra fechar e você praticar com a Teacher, aqui tem algumas frases, ok? Somebody e someone, que é a mesma coisa que é pessoa. Então, exemplo. Somebody called you. Alguém te ligou, ok? Some minutes ago. Somebody ou someone. O anybody, anyone, também pra pessoas, mas ela é negativa. There aren't anybody in the park. Não tem ninguém no parque, ok? There isn't anybody. Did anyone call? Alguém ligou? Eu uso pra questions e negatives. Everybody ou everyone. Todo mundo. Everybody likes chocolate. Everyone likes chocolate. Só que aqui tá só com o one ou body, que é pra pessoas. Você troca o anybody por thing, que é pra coisas. Por where, pra lugares. Por how, pra jeitos, ok? Formas. E tem o every também, que a gente não falou. Então, tem some, algum, no, nenhum, ok? Every, todos. E any, alguns no sentido de negativa ou pergunta. Agora, o que você precisa fazer? As frases pra poder conversar. E corrigir. Fixar. Se você tem dúvida, assiste a aula de novo. Porque tá rápido. É conteúdo de muitas aulas em cinco minutos. Se espero na próxima dica. Beijaço.